Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, vamos passar uns dias lá em Petrópolis com o Super Todd para a gente conhecer mais a cidade. Faz um tempinho que a gente não vai lá, já foi lá quando era pequeno. Está tudo pronto ali já no poçante. Eu vou pegar ela lá na casa dela e a gente vai gravar um vídeo para vocês. Então se inscreve no canal, compartilhe o vídeo para ajudar no engajamento, dá o like e vamos lá para mais uma aventura. Fala aí pessoal, estou esperando o Toddão. A gente vai para lá, para Petrópolis para comemorar o dia dos namorados, que a gente não pôde passar junto por conta do trabalho dela. Então a gente alugou um quarto lá, num hotel, porque ela tem medo de lagartixa. Eu acho que é um hotel, né? É uma pousada chamada Dom Pedro, Princesa Isabel, ou Dom João, Princesa Isabel. Algum desses caras do império aí. Vamos ver se a gente consegue fazer bastante coisa lá, conhecer os museus. Eu já fui lá quando eu era pequeno e também a gente voltou lá há pouco tempo atrás. Tem fábrica de chocolate lá, tem a fábrica da Boêmia, tem a casa do Santos Dumont. Tem muita coisa bacana lá em Petrópolis para fazer. Então vamos lá, vamos esperar o Toddão, o Toddão está vindo aí. Olha aí pessoal, quem chegou para mais uma aventura. A gente vai falar comemorar o dia dos namorados na pousada. Depois de um mês, né? Princesa Isabel, por causa do seu trabalho. Ah, claro. Porque o meu trabalho de extremar é todo dia. A gente vai falar comemorar o dia dos namorados na pousada. Fala aí pessoal, acabamos de chegar aqui. E olha ali atrás, ó. Casarão do Resident Evil. Não é possível. Nossa! Mano... Mano... Quer morar em Petrópolis não? Ok... Ok... Muito bonito aqui galera, muito bonito. Olha o clima de montanha. Chegamos aqui na pousada pessoal. E é bem próximo do museu. Bem próximo do museu. Aqui tem as atrações. Aqui tem o Petrópio. Ah, aqui o Hotel Pendinha. Foi o que a gente viu lá. O Hotel Pendinha. Casa da Princesa Isabel. Será que a gente vai falar? Palácio de Vilegro. Casa dos Santos do Mundo. Já fui lá quando eu era pequeno. Catebral São Pedro de Antre. Era que a gente vai poder ficar dois dias. Tem que trabalhar. Chegamos aqui em um quarto. Um quarto aparentemente menor do que mostrou na foto. A banheira dentro do quarto. Quando a gente vai ver, olha o banheiro. Não tem um chuveiro. É só um lavabo. Bizarro. Aí você toma banho, você toma banho dentro da banheira molhando tudo. Um frio. Meio sem noção, né? Pecaram muito nisso. Esse aqui é o quarto, pessoal. Mas... A gente vai pedir para trocar. Porque é um pouquinho estranho aqui. O chuveiro é aqui. E tem uma banheira aqui. A pessoa vai tomar banho aqui. O outro vai ficar observando da cama. Super engraçado isso. E aqui tem uma vistazinha que é... Bem bacana. Então, vamos lá para o outro quarto. Vendo para almoçar aqui agora. E a gente pediu para trocar de quarto lá. Porque o quarto estava... Ela não gostou muito do quarto. A gente vai procurar um lugar aqui para almoçar. A gente está bem no centro aqui. Bem no centro. Bem bacana. Vamos lá procurar um restaurante. Chegamos aqui. Trocamos o nosso quarto. Tem uma televisão aqui. Um... Um ôjo aqui dessa do... 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 Dão Pedro mesmo. Do... Dão Pedro. Uma cama. Maneiríssima. aqui pelo show aqui vamos dar de frente ali pra alguma coisa do império pra mim tudo é imperador aqui, Adriano tem uma varanda esse aqui é o quarto e ainda tem o dinheiro ali e aqui tem o banheiro uma tia e aqui tem um super hidromassagem e um super xaduinho bem maneiro o quarto bem maneiro olha aí pessoal, estamos indo jantar no restaurante que é pertinho aqui do hotel chamado Princesa Isabel a gente está indo andando mesmo a gente acabou não por conta do imprevisto do quarto lá a gente acabou não conseguindo achar um lugar maneiro pra almoçar a gente não pesquisou e tal então a gente não fez quase nada praticamente então agora a gente vai ali comer confundir porque a gente viu muita gente falando bem inclusive um primo meu recomendou que estamos chegando aqui Princesa Isabel olha lá aqui a boca é atropelada lá no meio da rua vem que eu não quero te perder não Princesa Isabel o cara do hotel falou que não tem nada a ver com a Princesa Isabel é só o nome mesmo eu pensei que ela pudesse trabalhar aqui talvez botar mágica vou botar já vai brigar comigo por causa da mágica? você? eu não mas não duvida não, tá? sabe que eu sou doente zoio sabe que eu sou doente zoio não não pedimos esse fundi aqui maravilhoso rodízio de fundi vem aqui com várias opções e aqui tem um queijão várias modas várias modas só estamos voltando agora pra casa tá um frio maluco um frio o maluco do restaurante falou pra gente que deve fazer de madrugada uns 5 graus agora eu acho que tá tá aqui não marcando no celular 14 tá com 14 graus não tá com 14 graus não então então quando vocês vierem aí em Petrópolis eu sou que é frio né é aqui passou direto é que não deu turma meu deus do céu é é é é é é é o frio maluco a gente tá aqui no quarto agora tá muito frio maluco 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 A área da piscina, frio, 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 frio. Cara, uma das melhores coisas aqui é que dá uma respirada assim em fundo e você sente aquele cheiro de grama molhado, de massa, né? Esse me lembra muito da era pequena lá onde eu morava, lá no Campos Afonso. E o café da manhã é bem bacana aqui, bem gostoso. O padrão já misturou iogurte de morango, chá, suco de laranja, bolo de chocolate. Se eu comer isso aí não levando. Não levando pra fazer vinho pra vocês, pra exprimar. Olha, ainda vai dar prejuízo. Os caras vão cobrar mais caro pra ela. Olha quantos pratos ela já pegou, ó. Cujo dela. Quantos pratos você já pegou? Isso aí é pelo peão. Ah, é assim. Chocolate e queijo. Hum, tá quentinho o pão de queijo. É? Já é o sétimo já. O padrão que continua lá tomando café da manhã dos campeões. Não para de comer não. Já tá mais de uma hora de comer. Pessoal, a gente tá indo lá no Museu de Cera. O padrão fez um roteiro aqui. Fez um roteiro mais ou menos, né? Olha o carro do streamer. Preciso comprar outro, né? É ruim, hein? Tá funcionando. Chegamos aqui no Museu de Porcelana. O Museu de Cera é por ali atrás, vocês podem ver. E agora ali atrás vocês veem o Museu de Cera. A gente vai primeiro no... Não, o Museu de Cera é aqui e o Porcelana é ali. Tá tão bonitinho o dia, pessoal. Ó. É muito bonito aqui, cara. Ali tem a Universidade Católica de Petrópolis. Aqui é o Poçante. Ali, ó. O Museu de Porcelana. E aqui é o Museu de Cera. O padrão que já tá lá na frente. O que é? Porra, o Papa é o novo Papa. Francisco. Qual o nome desse Papa? Francisco. E esse aqui é? Esse aqui acho que é o João Paulo II. Ah, aqui é o João Paulo II. Ah, viu? O Papa Francisco. Nossa, Fran. Meu Deus do céu. Vamos lá. E aí, companheiro? Companheiro Lula. A Presidenta Dilma. O Nelson Mandela. Aqui. O Pedro Isabel. E esse daqui acho que é o Dom Pedro II. Esse aqui é o Santos. Aqui tem um campeão, hein? Aqui tem um campeão. Tem um campeão, né? Tem uma batalha? Bem, cara. É o menino Ney! Que casal. Olá, Pele. O rei de futebol. A gente está abrindo a Edna Oceana do Brasil, Jack Sparrow, Albert Einstein, Rota para o futuro, Dr. Amy Brown, Batman, e o melhor de todos, Danny DeVito, Albert Bradley, Marilyn Monroe, David Bowie, Madonna, Michael Jackson, E aí, cara, eu não tinha visto isso, é só ouvir a música do Superman, e a casa do Santos Dumont será que ele morou aí de verdade tava chegando aqui na casa do Santos Dumont que é pertinho ali do museu e eu vim aqui quando eu era bem pequenininho aqui casa do Santos Dumont realizada pelo próprio Santos em 1918 para sua residência de verão ah então era ele só vinha aqui só para rir essa escada aqui quem é canhoto não sobe não é só eu sei porque tu tá sentindo dificuldade olha como é que é a escada eu vou ler toda a história viu é claro para mim né porque vocês não aguentam eu lendo mais 14 bis já tive a oportunidade de ver voando uma réplica lá no aeroporto dos Afonso ali era um observatório onde ele via alienígena por exemplo caraca sensacional essa escada aqui olha olha a escada do observatório quarto de dormir o Santos Dumont utilizando espaço como quarto de dormir para eu ficar no IPC a sua governanta eu larga a retração de algodão atrás da porta do banheiro eu ponho sobre este imóvel para que o motor pudesse se deitar cheio de mania todo vengoso aqui é um banheirão do Santos porcão no Santos Dumont caralho porcão mané olha o banheiro do Santos o cara conseguiu fazer um avião não conseguia fazer um banheiro maneiro tá uma chuvinha na casa do Santos aqui o Santos Dumont já voltou a sensibilidade na época aquilo ali era um era um observatório olha como é que é a escada é boa mas tem a corda daquele lado tudo bem parabéns para o Santos Dumont que pensou nessa escada estamos saindo aqui agora da casa do Santos Dumont cara muito maneiro muito maneiro conta toda a história do Santos Dumont conta toda a história do Santos Dumont as invenções do Demosele deu 14 bis muito maneiro e é bem baratinho 8 reais a entrada gostou? gostou? aqui essa aqui é a catedral de Petrópolis ó bonitona né? parece que é a Bloodborne mausoléu da família real não falei aqui aqui já vem Restos Mortais do príncipe Dom Pedro de Orleans de Bragança e também da sua alteza princesa Elizabeth Elizabeth e de Leopoldina Elizabeth e de Leopoldina muito bonita aqui né? acho que a cerveja mais bonita que eu já acho que a cerveja mais bonita que é a Candelaria até chegamos aqui na fábrica de chocolate da Patrone e vamos lá ver se é realmente bom porque aqui não tem mais visitação a moça falou que era aqui mesmo que eu vi que ela era pequena provavelmente né? porque só tinha aqui é uma fábrica muito antiga a gente vê lá atrás é muito grande o Pertadão tá lá se deliciando com chocolate né cara? tomou muito chocolate lá ela eu não consigo tomar chocolate quente assim não eu passo mal a gente veio no restaurante de farina restaurante de pizza em massas pedi um minhoque zão boladão ainda pedi um produtinho que tá muito tão bonito o minhoque restaurante de farina a gente vai provar aqui agora ver se tá gostosão uma pena né que você tem que trabalhar o quê? já te falei pra você sair desse trabalho que eu te sustento você vai colocar? boa né? mas dá pra sua cara hein oi? dá pra sua cara hein tá chegando aqui próximo ao museu imperial a gente vai fazer uma visita lá a gente tá aqui na casa do Alfonso alguma coisa mas a gente não sabe se pode entrar é um casarão aqui e tá muito movimentado aqui a rua hoje tem muita gente o tempo tá um pouquinho melhor então estamos aqui já no... dentro do jardim do museu porém a gente não vai poder visitar não vamos poder entrar já é a segunda vez que a gente vem aqui não entra no museu né? eu já visitei quando era bem pequeno mas por conta do covid eles colocaram só por volta de agenda só por conta de agendamento né? você precisa agendar pra poder visitar a área interna e... já tava esgotado então a gente decidiu só passear um pouquinho por aqui pra sentir o ato da... da... clima de montanha e depois a gente vai lá no... vale do amor olha como é que é bonito lembra muito o jardim botânico aqui né? não vou tirar a máscara nem pra tirar a força aqui então... tem que vir preparado aí pra quem quiser vir pra aguardar os momentos vai ter que tirar as fotos de máscara entramos aqui no cine teatro onde tem alguma aí carruagem olha que orgulho aqui ó eu não consegui descarregar assim não pra dar uma tá esse passeio já é conservado caraca mas imagina coitado do cavalo né? carro malo olha que trem bacana olha esse parece aquele trem que a gente entrou na conservadora olha que trem que a gente entrou no carro do passeio reais fechado com dois ou quatro chavalos olha essa noção da bebida do aparato nossa nossa foto da família real com o violão Dom Pedro II Princesa Isabel o Príncipe Luís o Príncipe Pedro de Alcântara o Interacelis de Tereza e Cristina eles vão achar lá em cima a pena que a gente não conseguiu entrar aqui no museu principal e pô recomendo muito para qualquer saudosista aí que não viveu uma monarquia e pô dê um pulinho em Petrópolis cara porque é muito maneiro você vê que tudo é muito muito bem preservado né e tudo se remete ao tempo do Império bem bacana recomendo que venha esse cara tava lá na coisa tomando café aquele maluco comendo demais eu vi tava rivalizando com você ela comeu oito pão de queijo oito maluco pão de queijo e pão de queijo não era aquele pequenininho não era um bolotão desse tava parecia uma batata e tem uma mensagem aqui ó não alimente os estilos com café e não dê café aos estilos e coideira né isso aqui é o único mundo aí é vida assim Não, eu não conheço o GPS mesmo. Tem que ter uma porta de bem-vindo muito grande. Vai cá ainda. Pelo menos a gente chegou a algum lugar, o meu amor em Saquarela. Cara, não, isso aqui foi muito pior do que Saquarela. Caralho, eu vou sentir esse lugar assim, mano. Vale do Amor, acredito que os casais terminem o relacionamento tentando vir aqui no Vale do Amor. Naquela estrada ali, o relacionamento acaba. Caraca, meu Deus do céu. Finalmente, pessoas. Aí, a taxa aqui era R$15,00 aumentou, R$5,00. Aqui é uma paz. Gigantesca, olha isso do gabonete, cara. Eu espero que alguém me conte a história de quem teve a ideia de fazer esse santuário. Olha, cara. Isso aqui, o cara falou que acabou a paz deles, porque... E aí, eu começo a divulgar na internet, vem um monte de aventureiros, tipo você. Caraca, eu gostei, cara. Mas, eu esperava ver o Buda em pessoa aqui. Então, esse aqui é um lugar de cura. Espiritual. Um homem que morava por aqui, decidiu criar um lugar de cura espiritual, um lugar religioso. E aí, eu sei. Então, esse aqui é um lugar de cura espiritual. E aí 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 Olha esse lugar galera, isso aqui é tipo um santuário mesmo, ó, tem um altar ali como se fosse uma igreja ao ar livre, não é uma igreja ao ar livre, é um santuário, mas olha isso cara, olha isso, foda né? Pessoal, isso aí acabou o Vale do Amor, tá acabando o nosso passeio em Petrópole, a gente já pegou as coisas já na pousada, e agora a gente já vai pra casa. Espero que o vídeo saia legal aí, pessoal, gostou, dá um like, compartilha, e até a próxima! Goodbye! Tchau! Tchau! Tchau!